Saudações, eu quero replicar aqui algumas notícias que eu tenho visto na imprensa nos últimos dois dias, algumas de ontem e outras de hoje mesmo, nas quais parece que a União Europeia está, pelo menos, repensando o financiamento à guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia. Segundo a Bloomberg, uma agência de notícias americanas, a União Europeia está bloqueando um empréstimo de 1,5 bilhão de euros, uns 7 bilhões de reais, para a Ucrânia como precaução, enquanto o país tenta superar financeiramente suas necessidades prioritárias. Gente, aquilo que eu já falei em muitos vídeos, guerra depende de alocação de recursos, e a Ucrânia é o país mais pobre da Europa. Ela não tem dinheiro para fazer essa guerra, mas não tem mesmo, e a União Europeia percebeu que não tem nem base industrial, nem base energética e cada vez menos apoio político, correto? Bom, vamos voltar. Funcionários da Comissão Europeia responsáveis pelo orçamento do bloco temem que o conflito não tenha capacidade financeira de cumprir com seus compromissos creditais. O país em conflito, eu digo. Ou seja, ela não tem mesmo, a Ucrânia não tem como pagar isso. Só para os Estados Unidos já está devendo o quê? 30 bilhões de dólares? Está devendo quanto para a União Europeia? Uns 15, 20 bilhões? Como ela vai pagar isso? Com que dinheiro? Se as regiões mais ricas do país agora já são russas. E a Rússia ainda vai pegar mais parte do território que era dela, né? Tudo que era dela antes do fim da União Soviética, ela vai pegar de volta. Isso é batata. Vai ficar o quê? A parte mais pobre, a Galícia e a Malorrússia Ocidental. Com isso, sendo a Ucrânia, não tem como, de maneira alguma, o país pagar essas dívidas. Bom, de toda forma, segundo a mídia, o Banco de Investimento Europeu está exigindo uma garantia de 70% do valor do empréstimo para ter certeza que receberá o valor total no prazo em que a Ucrânia tem que quitar a dívida. Gente, não é nem certeza se a Ucrânia vai continuar existindo. Como é que ela vai ter garantia? Da garantia de quê? Das minas do Dombáss, que agora são russas? Das usinas hidrelétricas do Zaporizh, que agora são russas? Não rola, irmão. Bom, o bloco europeu também estaria enfrentando problemas para financiar os gastos públicos ucranianos de curto prazo, como salários, ao passo que recentemente a Alemanha teria bloqueado uma ajuda de quase 6 bilhões, 30 bilhões de reais a menos para a Ucrânia. Ainda segundo a Sputnik, o governo Biden prometeu apoiar Kiev com 1 bilhão e meio por mês em ajuda econômica e aprovou 4,5 bilhões de dólares, cerca de 23 bilhões de reais em doações para a Ucrânia. Mas essas doações não chegam na Ucrânia. Entendam isso? Não é doação para a Ucrânia, doação para a empresa americana, para político americano que está envolvido no conflito da Ucrânia. O dinheiro não chega na Ucrânia, embora seja a Ucrânia que vai ter que pagar por isso. Certo? De toda forma, não é certeza se a Ucrânia vai conseguir cobrir as suas necessidades até o final do ano. A Casa Branca manteve conversas com autoridades da União Europeia, pressionando a seguir seu exemplo para manter a economia da Ucrânia à tona, escreveu a Bloomberg, citando um especialista, os famosos especialistas. Ok. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, vamos para a conversa adulta. A Ucrânia precisa de cerca de 5 bilhões de dólares, 26 bilhões de reais por mês, somente para cobrir serviços essenciais. Enquanto isso, a União Europeia ainda não cumpriu seus compromissos de quase 9 bilhões de euros, uns 46 bilhões de reais para Kiev. O bloco pagou apenas 1 bilhão de euros, cerca de 5 bilhões de reais. No passado, o verão europeu, outros 5 bilhões de euros, cerca de 25 bilhões de reais, foram alocados, mas ainda não foram pagos à Ucrânia. O restante do valor permanece preso a questões formais e financeiras. Responsáveis preparam bandeiras dos Estados Unidos e da União Europeia para a chegada de Joe Biden, perdão, a cúpula da União Europeia na sede de Bruxelas, na Bélgica, né? Mas a questão aí não é Bruxelas, é Mons, onde fica a sede da OTAN, certo? Porque tudo isso não interessa a Bruxelas. Bruxelas está sendo chamada a pagar, o povo europeu. Mas isso interessa a Mons, interessa a OTAN. Os atrasos mencionados são compreensíveis, ó. Uma vez que os europeus estão agora em total confusão sobre o financiamento e o subsídio a seus consumidores e indústria para aliviar as contas de energia incrivelmente altas. Claro, foram causadas pelas sanções que eles mesmos se impuseram. Certo? Então, essas contas incrivelmente altas, que estão sendo enviadas pelos fornecedores de eletricidade, não podem ser resolvidas com a impressão de mais dinheiro. Dinheiro não vira energia. Esse é o ponto. A única coisa que mais dinheiro vai gerar é inflação. Só isso. A maioria dos países da União Europeia não pode angariar a centenas de bilhões por meio da emissão de títulos, como a Alemanha está presta a fazer. Mas não para socorrer a Ucrânia, mas para tentar socorrer a si mesma. Por causa de suas economias mais fracas e alto endividamento público. Diz o Dr. Raul, que é Gilberto Dr. Raul, responsável de relações internacionais da União Europeia. E ele colocou em dúvida a capacidade da União Europeia de atender as demandas de Washington em relação à Ucrânia. Os governos da União Europeia, em breve, em breve, né, o otimismo, enfrentarão movimentos de falta de pagamento de seus cidadãos e não se podem dar o luxo de serem vistos entregando recursos em dinheiro para criarem. Gente, isso é óbvio! A população deles está passando frio, está passando fome, está desempregada, a inflação está na estratosfera e eles vão gastar o pouco dinheiro que tem com a Ucrânia? Sério isso? E eles acham que a população vai ficar quieta? Ah, gente, por favor! Certo? A União Europeia está enfrentando nada menos que uma recessão continental. Observou a Bloomberg no dia 28 de outubro, prevendo um inverno rigoroso. Olha o azar, né? O azar, depois de uma seca terrível, um inverno rigoroso para os lares, produtores químicos, siderúrgicos e fabricantes de automóveis da Europa. Se os próximos meses forem especialmente gelados e os 27 membros do bloco não conseguiram compartilhar os escassos suplementos de combustível com eficiência, a economia europeia pode se contrair em até 5%, segundo estimativas da Bloomberg econômica. Gente, 5% vai ser mais do que isso. A Europa está afundando e vai afundar ainda mais. Esse é o ponto. Mais cedo, Wall Street Journal revelou que os fabricantes europeus estão mudando cada vez mais seus negócios para os Estados Unidos. Acho que era o plano desde o início, né? À medida que a crise de energia se aperta. Para complicar ainda mais, o ataque de sabotagem ao sistema de gasodutos Nord Stream fez os preços da energia dispararem. Quem será que fez o ataque? Até os Estados Unidos da América. E cortou o acesso da Europa a volumes adicionais de combustível excessivo. Ah, hoje mesmo a Ucrânia, perdão, a Rússia bloqueou o gasoduto que levava um milhão de barris de petróleo por dia do Cazaquistão para a Europa. Que lástima, né? É um inconveniente ambiental. Todo mundo sabe, né? Que a Rússia se preocupa muito com inconvenientes ambientais. Os europeus também, então, serão compreensivos, com certeza. Bom, a divisão entre os países da União Europeia já é uma realidade. Para ilustrar esse ponto, há a decisão unilateral de Berlim de colocar 200 bilhões de euros, mais de um trilhão de reais, para proteger a população do aumento dos preços de energia. Só que, como eu disse, não adianta. Não adianta, só vai gerar inflação. Porque não é dinheiro que vai se transformar em calor, que vai se transformar em gás e vai se transformar em eletricidade. Perfeito? Embora, tecnicamente, a União Europeia possa alimentar a Ucrânia regularmente, seria politicamente desastroso nas atuais circunstâncias. Que, inclusive, vão piorar. Ele disse, Raffone, como os políticos vão explicar os enormes fundos que podem ser disponibilizados para a Ucrânia, mas não para apoiar os cidadãos da União Europeia. Ora, a tentativa de justificar tal escolha lembra os famosos valores da União Europeia. Certo? É perigosa porque os tratados da União Europeia nunca falam de valores. O risco é desencadear uma série de saídas da União Europeia. E é isso que vai acontecer. A questão é quem, primeiro? Vai ser a Hungria? Vai ser a Itália? Vai ser a França? A União Europeia, salvo mudanças de 180 graus, está condenada. Mais uma vitória da Federação Russa. Sem necessariamente esparar um tiro. Por enquanto. Até. Ah, curta, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem. Fiquem bem. Tchau, tchau. E aí